Você já apertou? Não tem nada em seu nome, não tem nenhum, só pra você dar, na minha laranja, nem todo mundo sabe, eu falo no ar, vou pagar processo pra Luciana de mim, só porque eu falei que ela não é inteligente. Tô filmando, Luciana. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Você é um milítero, eu volto lá, tô sem vergonha. Pô, mas eu acho que tá falando de mim, né? Pode processar que eu não vou te cagar, Luciana. Eu não tenho cara de jeve, nem de jeve. Luciana? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Cadê o Lucas do Murilo? Hein? Oi, Luciana. Oi, eu souber. Oi, o Lucas do Murilo? Oi, Luciana. Oi, eu souber. Oi, eu souber. Oi, o Lucas do Murilo. Oi, quem tá me ensinando? Oi, o de 44 milítero. Oi, eu souber. Oi, eu souber. Marcos 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 A gente acaba lá na mente de gente. É só no olho direito. Verdito não. Mas Deus é muito bom pra mim. Tirou no olho mais de 5 mil. Língua nem se fala, né Jorge? É. É gosta, né? É gosta de não te enganizar. Quem mais? Paulo e Matheus. Paulo e Matheus. Paulo e Matheus. Meus assessores, os assessores. Olha, eu vou determinar um livro só pra cada um. Não, eu falo que não fosse eu não. Só na minha volta. Quanto tempo se filma, moço? Quanto tempo? Não, tem só 4. O bolso é bom aqui então. É histórico. É pra breve. Opa! Se você faça na aula de casa. Tchau! Opa! É a hora três horas só! Você acha? O trabalho só 15 minutos por dia! Opa! Opa! Meu, você tá lá! Conversa para gravar a gente, né?